Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje conversando com Heloísa Pires Nada melhor que ela, filha de Herculano Pires Para responder sobre mediunidade, responsabilidade e cuidados Olha, respondo tranquilamente porque você está do meu lado Irmã do Chico Xavier é um bate-papo Qualquer bobagem que eu faça pode cortar Não, ela não fala bobagem, fiquem tranquilas Heloísa, a que estágio os médios devem se submeter No seu aprimoramento dessa faculdade? Porque nós sabemos que nem todos se aprimoram Alguns param e outros pioram Porque a mediunidade chega e às vezes esse aprimoramento não está feito Olha, em geral a pessoa continua quase na mesma Pessoas boas, simples, raros consegue a transcendência de um Chico, de uma Ivone Pereira É importante, eu acho, Nina, um trabalho também voluntário em prol do próximo De esclarecimento e o estudo do médium Médium, expositor tem que estar constantemente estudando Fazendo reciclagem, recuperando e refletindo também Porque é fácil o médium que não estuda ser enganado É verdade, a mediunidade, a gente sabe Ela não é tão fácil quanto a pessoa imagina Que trabalhar com a mediunidade é uma coisa simples Não, não é tão simples No caso de produção de textos, por exemplo Psicografia O trabalho inicial é sempre aproveitável Nós estamos perguntando sobre psicografia Que depois do sucesso de Chico Xavier Nossa Faixa psicógrafos na produção Não vai ter outro Mas muitos surgiram na pós Mas olha, no caso da casa que o meu pai dirigia Havia um médium que nunca havia conseguido nada Escrever nenhum texto Ele estava se desenvolvendo, o doutor Puxan, com muita dificuldade E de repente, na hora da necessidade Quando o pai precisava se comunicar, queria se despedir Ele conseguiu, com a ajuda, é claro, do plano espiritual Escrever uma poesia linda de despedida do pai Lindíssima, eu lembro Mas como diz Kardec Aí exige muito trabalho do plano espiritual Às vezes, no caso de médium analfabeto Eles mandam letra por letra Então o médium tem que colaborar, né? Procurar se desenvolver Muitos iniciam e às vezes permanecem por longo tempo Escrevendo conteúdos inúteis Contra versos e até de qualidade questionável Por que continuam, Heloísa? Porque eles acham que é uma glória Porque na casa espírita as pessoas acham Que elas têm que fazer alguma coisa Que elas acham que é nobre, que encanta, que aparece E não é assim Cada um tem um dom Existem centenas de servidores espíritas maravilhosos Que passam no anonimato Realizam o seu trabalho humildemente, com classe E é essa a finalidade da vida E é essa a finalidade da vida Num aparece, no outro aparece A não ser os grandes médiums Que vêm para nos auxiliar E esses são indivíduos E esses são indivíduos especiais Irmãos mais maduros Mas a finalidade da vida Mas a finalidade da vida em geral é Nós nos desenvolvermos moral e espiritualmente Por exemplo, depois desse sucesso que nós dizemos Neste século, apareceram muitos médiums Dizendo que são psicógrafos Agora, o que é que eles sentem para ter a certeza disso? Uns dizem, câimbra nas mãos Outros dizem, a intuição ferve para escrever, para pegar o lápis O que se deve fazer, então, para estes médiums que escrevem e escrevem Esse monte de material O que se faz com esse material? Eu acho que primeiro eles precisavam ter uma orientação Às vezes o médium fica trabalhando sozinho na casa dele E se julga o máximo É, todo dia escrevendo Traz umas bobagens Aí escreve uns livros bobos e vende Faz força, vai, convence Consegue vender os livros Descobre coisa pior Uma fonte de renda E vai complicando a vida dele Então, primeiro, trabalhar unido a uma casa espírita bem orientada Chico Xavier Quando ele começou a tarefa da psicografia E depois de quatro anos Emmanuel mandou rasgar tudo Olha, quatro anos ele Para começar realmente O valor do médium Foi exercícios mediúnicos, não é? Mas o grande pintor não tem que se exercitar O grande músico Quer dizer, essa ligação com o plano espiritual acontece com todos Mas o médium aprimorado que veio em missão Nossa, é um instrumento valioso Que tem que ser afinado na moral e no intelectual Nós observamos isso que você falou, por exemplo Há uma... Que eu adoro os livros de Amália Domingos Soler Mas quem leu toda a coleção dela Observa que quando ela sai do catolicismo Para entrar no espiritismo Os primeiros livros têm muita controvérsia da doutrina espírita Eu li um que é Jesus, não sei É uma loucura As coisas se misturam, correm, correm, correm Até eu não era fã dela Fiquei por sua causa Mas vou começar a ler mais Não Mas exatamente Depois quem lê Memórias do Padre Germano É um excelente livro mediúnico, não é? Eu adorei Memórias do Padre Germano Já está bem organizado o pensamento Está lindo Depois tem livros, por exemplo, dela de poemas Ramos de Violeta Que a gente observa que são poesias mediúnicas Mas ela estava saindo da doutrina espírita Saindo do catolicismo E conheceu o espiritismo A mediunidade dela estava tanto no catolicismo Quanto no espiritismo Este é o problema que você falou Do contexto da análise, não é? É, precisa Hoje está muito como interreligioso Tudo interreligioso Aí um amigo meu, espírita na casa espírita Falou, não tem importância a religião que é Vamos fazer uma missa na casa espírita Alto lá Alto lá O que é isso? Cada um fica com a sua cartilha Se reúne de vez em quando, se quiserem Mas tem que haver respeito para haver opção O médium também Ele tem que se definir por uma casa Por uma orientação Por um estudo E humildade Para aguentar crítica Agora, você falou em humildade Quais devem ser as referências Para avaliar a qualidade do trabalho do médium E a humildade, por exemplo Porque se pegar uma pessoa mais orgulhosa Ela não aceita Ela não aceita Ela não aceita Continua mergulhando E pior que arruma seguidores Tem livros aí Não vou falar o nome por caridade Terríveis E tem seguidores E tem gente encantada Que coisa, não lembra? Tem Por exemplo Eu cansei de ouvir dizer o Chico Que aqui na Terra Todos temos os nossos companheiros Espirituais desencarnados Que nos acompanham De outras vidas Não tão evoluídos E que comumente a gente chama obsessores Uma pessoa também conhecedora da doutrina Dizia Eu não acredito que o Chico tenha tido Ora, o Chico dizia que ele não era diferente O Chico era diferente, Nena Mas ele dizia O Chico é especial Mas ele não achava que aqueles companheiros Que através da sua mediunidade Com menos evolução Não deveriam procurá-lo Ele era muito humilde Ele recebia sofredor, né? A mesma coisa Olha aqui Que espírito Ele não se deixou contaminar Não O Chico Eu vi Chico na sessão de desobsessão Receber entidades sofredoras Que eu dizia Talvez ele faça isso Até para nos ensinar É um exemplo, claro A humildade Que nós temos que realmente Ter a humildade Saber que não somos médios Só de mentores Muito evoluídos E ele podia ser Porque ele era Não é? Mas ele veio exemplificar a humildade O que faz muitos médios se perderem É a falta de humildade Começam com grandes revelações Novidades E não é isso E é uma produção De obras Medíocres Medíocres para ser caridoso É verdade É verdade E às vezes com besteiras doutrinárias Doutrinárias? Não pode Vai ler primeiro a doutrina O que pode O que não pode São livros Que realmente No mercado literário espírita Depõem contra a doutrina Depõem Ridiculariza Ridiculariza Não é verdade Agora Também aí Nós não podemos culpar Só o médium Mas também Os editores As editoras E os leitores Que continuam comprando A mediunidade Inclusive a psicografia Pode ser suspensa Pode acontecer São vários os fatores Às vezes O mais comum É que o médium Não faz por merecer Continuar com a ligação espiritual Mas também Às vezes Há um período De estresse De doença Do médium Ele merece um descanso Outras vezes Ele se torna ambicioso Começa a desejar Presentes Até às vezes Finge que existe Fenômenos De materialização São seres humanos Como nós mesmos E ainda piorando Porque é uma janela Mais aberta Que liga mais Com o plano espiritual Superior ou inferior Depende do médium Será que isso É censura Do plano espiritual? Tomara que eles Tenham Um bom anjo da guarda Que possa censurá-los Porque alguns Vão sem censura Até o fim da vida Escrevendo bobagem E tendo seguidores É como na internet Tem de tudo E tem seguidores Pois é A gente observa Até Uma falta de discernimento Uma ingenuidade Destes seguidores Não é? Ai, olha Dá até dor Porque eles A maioria São ingênuos Não estão ganhando nada Pelo contrário Eles ficam Atrás do médium Como se fosse um santo Ou atrás de um expositor Como se o expositor Fosse uma estrela única Num céu imenso Somos todos Somos todos seres humanos Não importa a posição Que o indivíduo está É uma experiência Necessária E na outra encarnação Pode ser diferente Nesse caso Sobre o médium De ele insistir Mesmo Achando que os outros Ou não querem Apoiá-lo Ou que estão Realmente Contra ele Quais são as consequências Para este médium Em geral Eles se perturbam É aí Fica obsediado E pior Não vai fazer o tratamento Porque acha humilhante Ele não sabe Que todos nós Como meu pai dizia Somos alunos E precisamos Do auxílio Da casa espírita Precisamos ir Numa reunião Toda semana Se possível Mais do que uma semana Evangelho no lar E humildade Dá uma olhada No universo E toma a sua linha Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas Do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos Hoje falando Com Heloísa Pires O afastamento De um médium No trabalho Mediúnico Ele pode ser necessário Claro Se ele está Profundamente Desequilibrado Ele tem que entrar Em tratamento E parar com o trabalho Mediúnico Certa vez Eu vi o Chico Nós estávamos caminhando Nas famosas Peregrinações E eu vi o Chico Aconselhar uma pessoa A se distrair Para ir ao cinema Passear Ver um bom filme Uma boa peça de teatro Até viajar Se possível E me estranhei Um pouco Ela falava Em trabalho Na Casa Espírita Em sessões Em mediunidade E ele mandando Ela passeia Será que isso Era um conselho Para se desligar Um pouco Era para Largar de fanatismo Fazer outra E às vezes Nem tem essa mediunidade De tarefa Tem gente Que insiste Que acha honroso Que quer Que às vezes Até Entra num processo De animismo Porque não se conforma De não ter essa mediunidade Meu Deus Ou tem ou não tem Se não tem Vamos fazer outra coisa Eu ouvi uma Uma médium Até da nossa casa Agora Ela disse Eu não posso ficar Sem trabalho mediúnico Há casos Em que o afastamento É voluntário Isso traz algum prejuízo A quem? Porque há Realmente Casos Em que o médium Precisa ser afastado Tem casos Que ele precisa Se afastado E outros casos Que ele tem que Se conscientizar Que tem que trabalhar Como médium Que também tem uns Que tem medo A delicadeza Da mediunidade E aí Fica doente O seu Espartaco Contava Que ele reagiu Muito contra A mediunidade dele E que ele foi Ficando mal Foi ficando Até que teve Que ir para a casa espírita Eu também Dentro do catolicismo Eu Me sentia Muito bem Comungando Mas Realmente No processo Quando eu comecei A doutrina espírita Não queria A parte Mediúnica Olha Então Esse é um processo Muitas vezes De quando a gente Vem educada Em outras religiões Que você rejeita A mediunidade Porque acha Que é algo estranho Algo de louco Pecaminoso É Porque nós falávamos Que se liga Com o demônio É Porque dentro Por exemplo Da religião Em que vínhamos Era pecaminoso Eram as bruxas Então Isso Traz Aquele receio Traz Aquele recalque Não quero mexer Com isso E quantas bruxas Entre aspas Morreram Na idade média Nós estávamos lá Condenando Eu devia estar Do lado da condenação Porque eu não tenho Um tipo de mediunidade De tarefa Agora Como afastar Um médium Do trabalho Mediúnico Quando ele está Em desequilíbrio Quem deve fazê-lo? A coordenadora Do trabalho Junto Com o dirigente Ou a dirigente Da casa É a Diria como popularmente Fala A cúpula Tem que Chamar delicadamente Conversar Para não magoar Porque é uma pessoa Que precisa De tratamento Pois é Este é o problema Muitas vezes A caridade Tem que ser Com o médium E a maneira De falar Isso daí É difícil É difícil Tem que orar Antes Já pedir ajuda Nenina Porque não é É como quando Me traziam mensagem Do meu pai É Minha mãe Lia não tinha nada Ela tinha que falar Médium na casa Médium de fora Olha Aqui não tem nada De aculano Não se pode aceitar Tem que ter Alguma coisa Tem que se identificar Kardec diz Reconhece Seu espírito Pela linguagem Por exemplo É como agora O Chico me disse Oh meu Deus do céu Aí a pessoa Não tem discernimento De imaginar Que um espírito Tão grande Estaria a serviço Dessas coisas Tão pequenas Não é? Agora Realmente é difícil Às vezes Não consegue Eu havia uma casa Que eu ia E o espírito Se comunicava Se dizendo Grande espírito E na realidade Não falava nada Não entendia nem Sobre educação E se dizia educador O que que eu fiz? Eu sabia que não adiantava Falar Eu peguei e me afastei Acabou O meu problema Acabou Você naturalmente Não era O seu comprometimento Na casa espírita Não era Então Eu não era Eu era só participante Das reuniões E fazia palestra Mas Não daria A pessoa continua Até hoje E tem seguidores Ah, tem Sem dúvida Como deve ser o socorro A esse médium Sobre influências diversas Este que é o problema O médium Tem que ser amparado A doutrina Tem que ser Protegida Ele não pode fazer Isso que quer Pela influência De espíritos atrasados Mas e o socorro O médium? Ele é um doente Como qualquer outro Da casa espírita Começa Para ele não ficar Muito perdido Desobsessão A distância E depois Com jeito Tem que convidá-lo A participar Sabe, Heloísa A gente se defronta Muito com este problema Numa casa E certa vez Doutor Bezerra Conversando Me socorreu Da seguinte maneira Coloque o médium Para dar passe Boa Boca calada Ele não pode Falar nada Mas ele continua médium Excelente Ajudando E desgastando As energias Olha Foi o doutor Bezerra Que me deu Esse conselho E eu tenho feito Agora O médium Muito orgulhoso Reage Vai embora O mais humilde Aceita E ele melhora Olá É um tratamento Que todos nós De vez em quando Precisamos É É um tratamento É o remédio O remédio Porque ele continua médium Claro Agora no passe O obsessor Tem que ser Se irrita Ele não gosta Ele não gosta Ele não pode falar Ele não pode se manifestar Não pode enganar O médium Vai sendo Não pode enganar O médium Que lindo A mediunidade é difícil E não ofende A não ser que seja Muito orgulhoso Mas é um bom conselho É Foi o doutor Bezerra Que me disse Olha Porque eu disse Meu Deus Eu também passei por isso Não é? Eu também passei O médium Tem a melhor Da boa vontade De ajudar Nem sempre está certo É verdade No caso De o médium Estar doente A prática Da mediunidade Pode também Prejudicar? É Depende da doença E do desenvolvimento Do médium Às vezes Médiuns Com alguns problemas Como o próprio Chico O querido Chico Mas o Chico É Mas ele tinha Mas teve que parar Ah, teve que parar Quando teve que operar Né, Nená? É Teve E mesmo depois Que ficou Que ficou mais velhinho Ele não conseguia Não Olha A desobsessão Ele deixou É porque o desgaste É muito grande Ele deixou Ele passou a receber Muito auditivamente Olha Então é um exemplo Para todos os médiums Chega a hora de parar Dizem O que o Chico falava Que a mulher grávida Nos últimos tempos Tem que parar Tem Assim que tem conhecimento Da gravidez Tem que parar Exatamente Porque não se sabe A influência De um espírito Mais negativo Influenciar no feto Então tem que parar Para o médium Qual é a principal utilidade Desta faculdade O que ganhamos Nós médiums Em trabalhá-la Nossa Se a turma Soubesse o que ganha Como diria André Luiz Materializando um pouco O ganho Bônus horas Vai Tendo direito A ser bem recebido No plano espiritual A reencontrar amigos Eu gostaria Nessa hora De ter sido Uma médium Com a tarefa Mediúnica De trabalhar Na desobsessão Eu trabalho Na orientação Também ajuda Mas ceder O próprio pensamento Ter humildade De se sentir mal Naquela hora Mas você Que não sabe Eu ouvi certa vez De Chico Que quando você fala Seu pai Te orienta muito Ah isso eu sei Eu sinto Muito Então você está sendo médium Então não sou mais tijolinho Sou médium de inspiração É E que continuem a ajudar Ele disse Herculano Inspira muito Heloísa Ai fico feliz É Então exatamente Não parar de trabalhar Não Porque você só não apaga Com a luz E você senta a mesa Para receber Mas com a luz acesa Falando com o público Quem não diz A você e a nós todos Que estamos ouvindo Muito Herculano Ai que coisa linda Não é Oh meu Deus Tomara Eu sinceramente sinto Olha Porque você tem sim O seu talento Sem dúvida Mas é pequeno ainda Eu estou em desenvolvimento Mas está sendo grande Exatamente O pai é uma de minhas paixões Me reverencio esse espírito Pela humildade Pela inteligência Pelo trabalho Mas eu ouvi isso de Chico Ai fiquei feliz Até a próxima semana Se Deus quiser